Dei vitória, mas já nasceu rico, nunca vai representar nossa plebe Com 19 eu assinei artigo e na igreja eu fiquei dos 15 a 17 É, a nega me liga pra sair da bad, pede pra eu fazer o que ele não consegue Endereço luxo porque eu vim de baixo, tô virando o jogo igual truque de mestre Aí, levanta a mão geral essa ponte, levanta a mão geral, levanta a mão aí, vai nessa ponte Aí, o bagulho é o seguinte, eu quero que Versus Big Mike Inês O K, o K, o K, o K, o K A Manu hein Vai chorando UB Yeah Vai chorando O K O K Peraí, peraí, peraí Agora do ritmo, bó Um, dois, três Vai dar merda, vai, dá merda Vai dar merda, vai, dá merda Ok, ok, ok Tá ligado, cara Cadê, bigão? Cadê, papi? O que é esse, pô? Alderão, tio Ou mais É agora O que começa? É agora O funcionário é lá O que começa, gente? O que começa, gente? O que começa, gente? E Vocês Chamam o Lê e papi versus o Lê e Big Mike Chamam o Lê e papi conversa E tem que ter batalha mole da SONDE SONDE Vai ligar a mão não, geral O que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções pra você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! Uou, 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 uou. Nessa é o piquão, vacilão, sabe que? Mais ou menos, quando eu cresço, talento, você fica pequeno então tá vendo? Eu faço fri, você nunca foi emc. Fica pequeno eu pego na mão e eu te arremesso pra fora daqui. Eu não sei bom, vai tentar vir, mas cê não vai bombear, por isso que vou causar um fim. Você não vai acertar, vou te matar Vou te pisar, vou te mandar Vai ser comum, essa é uma dupla que vai rimar Juntar os dois e ver se dá um Mas já deu um, afinal das contas Dei dois campeão, falou que eu me arremesso Pra fora daqui, aonde eu tô aqui Pra limpar sua mão, você é fratura Por isso que agora eu falo aqui pra vocês Você é tão bom quanto o Shaquille E o Neil arremessando de três Por isso que você é uma piada E você vai morrer na minha mão Depois dessa batalha morando na quadra E você virar um garrafão, vai no fim das contas Arremesso, me lembra a quadra Até porque é a sua dupla Bate de frente e termina enterrada Você é tão velho na bola, bola de enterrada Mas você não arrumou nada Eu acho difícil o tempo é basquete Sua bola não foi impensada Independente do que a confeta Basquete é bola e garrafão Só que o esporte que é tipo o Olímpico É rima e o Mark na mão É o meu trecho para falar sobre bola Meu mano, seu verso já não adianta Não desenrola, se eu falo de bola Eu acho que a bola tá na sua garganta Vai ser um garrafão, tá na mão e tá vendo Por isso que eu te mato Eu não sou estímulo, mas tô dominando o universo Você que é fora de bola Não está bola, rima improvisada Mano, você ganha essa batalha Mas só se o Kiko dá uma bola quadrada Você não vai ver Que é diferente Eu explico pra vocês No garrafão, eu sou Shaquille O'Neal Mas eu sou o Curry jogando de três Você é o Curry jogando de três Você é o Curry que toma o couro Você falou que o cara é Kiko Porque o nosso freestyle vale tesouro A vida da ponta A gente é melhor aqui nessa batalha Você falou que o cara é o Kiko Vamo, não se misture com essa jeitária Mano, sabe que agora eu já chego meu mano? Vai que eu já tô vendo É bom dia, olha ele Aqui vem eu te batendo Na verdade, você que vai pra vala Tô no freestyle e eu sou o Girafales E hoje o aluno pra fora da sala Aí, meu cara, você foi ligado Que agora você tomou um palco Sabendo a bola quadrada Era aquela verba que eu te acertei no final Palmas, seu amigo, pro menino Alves, calma, meu irmão Tá, e aí, Bob? Vamo lá, vamo lá Urana de rima Caralho para Samuel e Pup Parou meu Paranel e Vigão Um anel, um a zero, sete E quem terminou? Comerça Não, 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 não Batalha da aldeia aqui E quem terminou? Comerça Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tó, tó, tó Só um zinho e um exato Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tranquilo daquele jeito Você chega na vila apanhando Então já recebe seu sabe Vocês trouxeram São Paulo E eu tô em São Paulo Vocês vai perder pra mim E tinha que ser o Chaves O Chaves que abre a porta da sepultura Que te prova que você não é bom nessa cultura A final das quando eu sou o terror Eu sou o disco voador Lá do seu barriga Ah, agora cê travou É verdadeiro Ah, e o que agora? A bola da garganta do seu parceiro É tudo difícil Ei, ei Ah, aí, ô migão Passa a nuca Que você não é cadeado Falou melhor o Chaves Então veja seu legado Puta que pariu Que adversário prepotente Pega a chave e abre a porra O cadeado Tá bom aliado O cadeado da mente Nunca tá travado Já que você quer tanta bola Então entra na quadra Acho que ela é bem melhor Do que a sua improvisada Pô Faz a rima louca Esse MC nunca vai tirar a bola da boca Então demorou Eu tô fazendo um proceder Falou de bola aí Que eu tô bom Quem pisou nela Foi você Demorou seu babaca Eu chutei a bola E pulei o pau da barraca Chutei o pau da barraca pra fora E esse cara Não, não Não puxa a gente na batida Tava com a bola na boca Porque ela vem parando a barriga Esse cara É uma goia E não sai com churma Gordo quando o cara Dá uma bola Gaga mais uma Então tá suado Eu tô no compromisso Você tá com inveja do gordinho Porque ele tem tudo isso Então tá bem tranquilo Eu vou fazer a improvisada Ele vai te ganhar na rima E te ganhar na barrigada É longe A não proceder Gostou que ele tem tudo isso Pega e leva pra gostar Eu quero ver no terceiro Fazer um MC Eu falei que a dupla de você Quer diminuir Vai ter o X1 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 Tudo isso, pai É Brasil Tudo isso, pai É isso Quem começa Família Tem zero round, certo? Não me chamo eu Levanta a mão geral Essa porra Que uma coisa sincero Vamos que vamos E aí do França Dê o começo, certo? Deixa eu ver Essa cultura Obreu, homem é essa cultura Que tá rindo bem Rindo bem Esse jeito não é essa cultura Obreu, homem é essa cultura Que tá rindo bem Rindo bem Mano, contra mim Você tá na faixa de gaza Nesse tema Você falou que é problema Se eu levasse o meu amigo pra casa Sem problema, meu parceiro Ele tá no meu coração Ele tá desse lado Em 2021 Você ia gostar Se eu falasse Sobre o seu delineado Não, não Você não fala Meu parceiro Vou fazendo a sessão Na verdade Não falei que era errado Eu só falei que você tinha opção Então demorou, meu mano Por isso que eu vou fazer Do verso eu vou matando Agora falou do delineado Da hora que você tá elogiando Eu tô elogiando Você sabe, meu mano Que agora eu te milho Na realidade Eu tinha te assassinado Ai, Lili, avisa que eu vou matar seu filho Ai, mano, você tá ligado Que agora eu tô em sacanagem Pode dar um salve lá na sua mãe Depois que você morrer Retoca a maquiagem Então Lili Quando eu não sabe Faço meu berço Que é nisso É proceder Quando eu faço aqui Eu vou travando Mas volto no R.A.P Acha que ia emitir? Não Não foi bom não proceder Então atira a cabeça Nesse MC Se quiser Você leva pra você Colocou a entonação Mas não teve ação Por isso que você vai perder E você sabe que eu tô nessa trilha Odeio uns políticos de Brasília Mato você E depois mato ela Vai resolver lá no caso de família No caso de família Sabe que agora Eu faço o estalo em meu mano Que eu trago agora minha trilha Só que você não vai ver Que faço meu berço E você fica só Então pra me ganhar Triste outra família Porque eu mato sua família Tronoló Família Tronoló Na verdade eu tô nessa função Tô nessa trilha Uma grande família E a grande família Tá no coração Você me entendeu Porque tá de baró Caçando igual o pipiu e o frajó Hoje a sua vergonha Vai ser pra maior Do que a boca do peixão Não Por isso que você pega aluguel Hoje você quer falar de peixão Só que o meu papo Que vira um pastel Só que você não traz a rimahara Por isso que eu faço a sensão Seu papo é Agostinho Carrara Agostinho faz rimahara E você não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Família Valor do Paranel Valor do Paranel Próxima fase Toma na cena Sem liga pro hype Cabelo black Do Jackson's Fire Vou morrer pobre Se eu escutar Hater Que nunca me deu A mão na pior fase Ronca de brabo Mas sei que tu é farsa Deixo meu lucro Pra coro entrar Trilho no pulso Quadrilha formada Assista a Rússia Eu te deixo sem guerra Fala em vitória Mas já nasceu rico Nunca vai representar Nossa plebe Com 19 eu assinei artigo E na igreja eu fiquei Dos 15 a 17 Nega me liga Pra sair da bad Pede pra eu fazer O que ele não consegue